Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após se envolverem em um acidente de trânsito na BR-290 em Eldorado do Sul no fim da tarde da terça-feira. Quatro veículos, sendo três caminhões e um automóvel, se envolveram em um acidente próximo a quilômetro 116. O nome das vítimas não foi divulgado. No momento do acidente, o trânsito ficou interrompido para atendimento da ocorrência. Um desvio por Guaíba foi feito como alternativa para o deslocamento em ambos os sentidos. Um desvio por Guaíba foi feito como alternativa para o deslocamento em todos os sentidos. Um desvio por Guaíba foi feito como alternativa para o dos sentidos.